Pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje vamos reciclar esses vasinhos aqui que a gente compra com planta. Para não descartar o vaso, vamos fazer um vasinho, vamos fazer um projeto tipo um gatinho, certo? Então vamos precisar de um vasinho assim, arame, torcido, eu torci aqui o arame. Aí vamos começar aqui, aqui vamos começar a fazer as pernas do gato. Aí vamos furar aqui, ó, primeiro, um do lado e aqui do outro. Vamos pegar aqui o arame. E aí 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 Fica aqui assim, ó. Certo? Agora vamos furar aqui. E aí 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 Ó, pessoal, com atenção agora é assim, ó. Coloca aqui ele, ó. Que ele fique... Aqui agora vamos fazer o corpo. Vamos medir aqui assim, ó. Vamos medir aqui assim, ó. E aqui, ó. E aí E aí E aí Vamos lá. Olha pessoal, fica assim, depois que a gente dobra aqui, então aqui ficou com quatro dedos, de cada lado, certo, e vamos pegar também na bola de isopor para a gente colocar aqui e fazer a cabecinha do gato, certo, e agora vou pegar pedaço de tecido e vou envolver para a gente começar a trabalhar aqui, olha pessoal, aqui eu preparei já a nata de cimento e água, certo, mas quem quiser pode botar areia e tá a gosto de vocês, argamassa, aí agora foi só umas tiras que eu cortei, certo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó pessoal, agora com a bola vamos envolver aqui, com o dedo aqui ó, mexer bem aqui. Ó pessoal, fica assim, a parte do isopor está aqui, vamos reservar aqui um pouquinho e começar a dar uma preenchida para formar o corpo aqui. Ó pessoal, com o alicate eu fiz aqui a curvatura do pé, peguei e fiz só dobrar para dentro, ok? E fica assim, agora vamos esperar secar por 24 horas para a gente modelar. Ó pessoal, deu uma secada aqui, certo, nosso vaso, vou aqui tirar a cabeça aqui para ficar melhor, e aqui ó, dá o fruto da drenagem, certo, que eu fiz, dá para vir aí. E a massa que eu vou usar essa de sempre, né, que é uma de areia para um alhecimento, é isso aí, e eu vou deixar a receita dela na descrição desse vídeo. Vamos começar a preencher isso aqui de massa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto